Bom, vamos dar um pouquinho de assunto. O Brasil comemora neste ano cinco décadas de relações diplomáticas com a China. Aproveitando a data, o presidente da CNA esteve hoje com o ministro Geraldo Alckmin para apresentar as demandas do agronegócio brasileiro que vão ser passadas ao país asiático. Veja só. Nos dias 5 e 6 de junho, uma comitiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vai viajar para a China em busca de estreitar ainda mais os laços comerciais entre os dois países, aproveitando a sétima sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. Esse é o principal mecanismo de diálogo entre as duas nações. A CNA levou as principais demandas do setor para serem apresentadas aos chineses durante esse evento. Entre elas estão a aceleração no processo de abertura e negociação de produtos agrícolas, principalmente para os mercados de frutas e pusses, além do diálogo com relação à agricultura sustentável com o país asiático. O presidente da CNA e diretores também trataram com o ministro Geraldo Alckmin os entraves do Acordo Brasil e União Europeia. Vamos ouvir o que disse a diretora de Relações Internacionais da CNA sobre esse assunto. Outras medidas ambientais que a União Europeia vem tomando podem influenciar e prejudicar o que foi acordado em termos de acesso a produtos agropecuários brasileiros lá em 2019. Então a CNA é favorável ao acordo condicionalmente. Ela é favorável desde que sejam consideradas essas questões e haja, por exemplo, um mecanismo de reequilíbrio de concessões que prevê, por exemplo, sentar na mesa de novo no caso de medidas unilaterais da União Europeia que possam prejudicar o acesso aos nossos produtos.